Fala aí galera, hoje tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês, quem quiser deixar o like desde o início já ajuda muito, velho Quando você dá o like no início, o YouTube identifica que você ama meu conteúdo, tá ligado? Então deixa o like aí desde o início E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vim falar aqui sobre clients Hoje eu vim ensinar vocês a baixar um client corretamente, que não é só baixar e instalar no seu Minecraft e já era Pra quem não sabe, mano, ainda na internet, né, nessa comunidade de Minecraft tóxica, né, velho Existem clients com Keylogger O que é Keylogger, mano? Vou deixar uma print na tela aí do Google explicando certinho Mas até onde eu sei, é tipo um negócio que grava o que você digita, entendeu? Tipo, se eu digitar aqui oi no chat e eu tiver algum Keylogger no meu PC Literalmente esse oi vai ser registrado em um bloco de notas e vai ser enviado pra algum servidor aí do dono do Keylogger, né, velho Então é um negócio muito perigoso Que, por exemplo, se você for logar na sua conta do Mercado Pago, ele pode pegar sua senha, né, seu e-mail e sua senha E já era, parça, tu perde sua conta Hoje, rapaziada, eu também vou estar testando um client que tem Keylogger É de um youtuber muito famoso, youtuber muito queimado na comunidade também, né Então vai sair um ex-post aqui nesse vídeo também, né Porque, mano, esse cliente é Keylogger, velho E eu vou mostrar pra vocês, é um cliente que ele é muito parecido com o Lunar E ele é pra pirata também Então, assim, velho, deve ter enganado muitas pessoas Só por ser, tipo, um Lunar pra pirata Deve ter enganado diversas pessoas, diversas pessoas Muitas pessoas devem ter recomendado esse cliente Imagine quantas pessoas podem ter sido roubadas, né, cara E, infelizmente, geralmente até hoje, muitas pessoas caem nesse golpe, né E eu vou estar testando aqui no meu PC pra vocês verem, mano Que realmente não é mentira E eu vou ter que formatar o PC Então deixa o seu like aí, mano Só por... Mano, vou ter que formatar o PC, cara Você tem noção disso? Então deixa o like aí, vai dar muito trabalho Imagine configurar o gravador tudo de novo Configurar o negócio de live tudo de novo Enfim, deixa o seu like pra estar me ajudando Por favor E chega de enrolação Bora lá mostrar pra vocês o cliente que eu estou falando E de que youtuber é, beleza? Finish, né É a do finish Eu não vou enrolar vocês, não Esse cliente é do finish, né Infelizmente, mais uma merda que ele fez na internet aí, né E bora lá Vou mostrar pra vocês como esse cliente é... Mano, tem muita coisa errada dentro dele, beleza? Bora lá instalar aí Ah, galera, já estou aqui com o cliente, né O cliente que eu vou estar mostrando pra vocês O Shanax Client É do finish PVP, beleza? Vou mostrar aqui o canal dele pra vocês Finish PVP, 50 mil inscritos Canal bem grande E eu vou mostrar esse cliente Que esse cliente que está infectado Infelizmente, está infectado Finish PVP que já não tem uma imagem muito boa Não tenho nada contra o finish PVP Porém, já não tem uma imagem boa E o cliente dele tem sim algumas coisas aí Que é foda, né, rapaz? É complicado de se lidar com isso Mas é isso Eu vou fazer aqui Eu vou ensinar vocês a como, né Testar pra ver se o cliente realmente dá pra você utilizar sem medo Eu vou pegar um cliente que eu vou deixar o link na descrição De um vídeo meu aí VVS Vou pegar aqui o CM Pack Ah, tem ele em WinRAR Tem ele aqui sem WinRAR Vamos colocar ele com WinRAR Aqui no vírus total mesmo Eu vou deixar esse site na descrição Aí como vocês podem ver Não identificou nada Agora vamos colocar aqui O Shanax Client, né Já fiz aqui o download Vamos pegar ele Opa Vamos pegar ele e arrastar aqui pro vírus total E pay Toma É claro que a maioria dos antivírus aqui Não identificou Por quê, galera? Porque provavelmente Esse cliente aqui Ele tem Cryptor, beleza? Cryptor, pra quem não sabe É nada mais, nada menos Que criptar, né O Trojan Pro antivírus não identificar Entendeu? Então tipo, ele vai Como posso dizer Pro antivírus não identificar que é um Trojan Ele vai lá e modifica De uma maneira que o antivírus não pegue Entendeu? Então Mesmo assim Teve alguns antivírus não tão conhecidos Que pegou aqui como Trojan Beleza? É isso, galera Hoje também vou estar fazendo a instalação No meu Minecraft Tanto que eu vou formatar meu PC nesse vídeo E como vocês podem ver aqui O CM Pack Não identificou nada, né Porque é um cliente que eu verifico Antes de eu postar vídeo aqui no canal Faça a verificação aqui, galera Ver se realmente o cliente é confiável Enfim O Xanax Client Nem site tem, né Ele tinha um servidor Que era xanax.com.br Eu acho que era isso Simplesmente também tá fechado Então Dá pra saber aqui Não é uma coisa boa, né Já pela pessoa que o Finch é Que ele vem mostrando aí na internet também, né Infelizmente é isso, Finch Se quiser conversar comigo, cara Não vejo problema nenhum, meu mano Mas tá aqui, cara No vírus total Seu cliente pegou aí Como troja, beleza? Então Infelizmente Isso aí é considerado Como um vírus, tá ligado? E vai fazer mal Pro PC da pessoa Enfim, rapaziada Uma coisa que você não deve fazer Mas eu vou fazer por você É instalar esse cliente No Minecraft, né, velho? Então Bora que bora Vou ter que formatar o PC, velho Ô Finch Por favor Não pega meus dados, hein Meu parceiro Mano Foi difícil conseguir o que eu tenho hoje, velho Viro pra ti, cara Tive que gravar muito vídeo, tá ligado? Então, por favor Não peguem meus dados Enfim Já colocamos aqui Deixa eu fechar essa pasta Beleza Colocamos aqui Pay Fecha 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 o Minecraft também Beleza Fecha o Lunar Vamos abrir aqui Minecraft É lá Minecraft Launcher Rapaziada Não aconselho ninguém Fazer isso aqui Que eu estou fazendo, beleza? Eu já tinha testado aqui, mano Por isso que ele já tá até adicionado aqui, beleza? Mas Ah, tá Esse aqui é 1.8.9 Eu acho que a versão que eu instalei é 1.7 Bora aqui Bora aqui Xanax Client V3 Cadê, cadê, cadê? Jogar Beleza, rapaziada Vai iniciar aqui o Client, né? Como vocês podem ver aí Bonitinho O Xanax Ele inicia normalmente, cara O problema não tá no Client E sim no Keylogger, né? Enfim Os caras Pelo... Segundo meu amigo Rapaziada, eu não entendo Eu não tenho muita noção disso Keylogger Eu só sei o que é Eu não sei como identifica Se realmente tá em Keylogger ou não Então eu passei esse Client Pra um programador amigo meu E ele fez os testes E ele me disse que sim Esse Client tem Keylogger Então tudo que, tipo Eu digitar, tá ligado? A partir de agora Do meu PC Provavelmente é mandado Pra alguma central Digamos assim E... Teoricamente Tudo que eu digitar Vai ser... Vai ser... Vai ser mandado pra alguém Entendeu? Então alguém vai ter acesso Eu digito a minha senha aqui Sei lá Barra login Login Eu sou gay Tá ligado? Eu sou gay Tá ligado? Isso aqui vai ser mandado pra alguém Teoricamente, né, velho? Mas como vocês podem ver aqui Esse aqui, ó O Xanax Client, né, velho? Client do Finish PvP Daí, ó Como vocês podem ver Tem aqui os mods, né? Muito, muito parecido com o Lunar E Shit Break Né, cara? E por isso que a galera Se interessou muito, né? Esse Client aqui Porque, cara Eu acho que ele é pra pirata Se eu não me engano Ele também é pra pirata Então a galera se interessou bastante Pra quem tem mais de pirata Não, né? Não consegue jogar no Lunar Então se interessaram bastante Porque é igual Lunar E é pra pirata, né? Enfim, como vocês podem ver É tudo normal, cara Tudo normal Quando o cara instala isso aqui Ele acha que tá tudo normal No PC dele Mas infelizmente não tá, né, velho? Infelizmente não tá E é isso, rapaziada É só pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Como um Client Porém tem arquivos dentro dele Que, né? Não faz bem Para o seu PC, tá ligado? Pode ser vazado Algumas informações sua Agora o meu próximo passo É formatar o PC, né? Meu próximo passo aí É formatar o PC O mais rápido possível Eu até corro o risco, velho De perder e se ele quiser Aquele 1k aqui Na verdade perder não, né, cara? Mas alguém acessar ele Como é um Minecraft for access Tem as perguntas de segurança E as perguntas de segurança Ninguém tem, velho Até onde eu sei, né? Então eles podem acessar Ou usar hack na minha conta Enfim Não sei o que pode acontecer, né? Mas sim, rapaziada O Xanax Client Ele é sim um client Que tem Corre Que traz perigo pra sua conta Então tome bastante cuidado Essa versão aqui 1.7 Não pediu pra mim Fazer o login Eu vou baixar A versão 1.8, rapaziada Aí quando eu estiver Executando aqui A versão 1.8 Eu vou mostrar pra vocês Que ele pede o login Independente se o seu Minecraft estiver logado Ou não Então eu acho bem Estranho isso Eu vou... Pera aí, galera Eu vou baixar aqui A versão 1.8 E eu já mostro pra vocês É o seguinte, galera Já coloquei aqui A versão 1.8 Que tá aqui A 1.8 E cadê a outra versão Que eu estava utilizando Aqui, ó A versão que eu estava utilizando Essa aqui, rapaziada Tá, beleza Agora eu vou colocar aqui Na 1.8.9 Eu vou estar executando Aqui pra vocês verem Eu tô logado aqui Na minha conta Como vocês podem ver Vou até fechar E abrir o launch Pra vocês verem Que não desloga Tá aqui logado Na minha conta Juro que eu tô com Um louco na mão, cara Porque, né Minha conta de Minecraft Não é Libimod não Tô mostrando Pera aí Deixa eu colocar aqui Na versão que eu quero executar E bora executar aqui, rapaziada Vamos ver se ele vai pedir Login ou não Que teoricamente Já que eu estou logado Na minha conta de Minecraft No launch Não é pra pedir login Então vamos estar executando aqui Vamos ver se ele vai pedir O meu login De uma Login de Minecraft aqui Beleza Mojang aí, ó Como vocês podem ver Pediu login Tá vendo? E o Xanax Client É estranho Porque até o Jocê Era pra ser pirata E original Então não era nem Pra pedir login Enfim, eu vou fazer o login Aqui numa conta Sembful Deixa eu aqui Eu acho que eu vou borrar A tela agora Porque eu vou abrir Aqui um bloco de notas Cheio de contas E essas contas São minhas, né Enfim Eu acho que eu devo Ter borrado aí agora Tá, vamos pegar aqui A conta, rapaziada Vou pegar uma conta sembful Pra ver se realmente loga E vamos ver Depois quando eu postar esse vídeo Eu vou deixar nos comentários Pra se essa conta Parou adicionar ou não Logou Logou na conta sembful Bora entrar aqui No Hypixel Pra ver Ó, tá banida essa conta Enfim Vamos entrar aqui no Munch Ó, no Munch entrou E como vocês podem ver, cara É idêntico Idêntico ao Lunar Idêntico, idêntico Idêntico ao Lunar Né, essa aqui Essa aqui é uma versão Mais parecida ainda Ó, como vocês podem ver aqui E por isso que deve ter pedido O login de original ali Né, velho Porque Não tem Tipo Aquela outra versão lá É parecida com o Lunar Mas não é idêntico Né, isso aqui é idêntico ao Lunar Então provavelmente Eles só colocaram Pegaram o Lunar Colocaram o Xanax Client E é isso aí Surgiu esse client Entendeu Então por isso que pediu o login Enfim, rapaziada Xanax Client é um client que Me parece ser um client Que tem vírus sim, velho Então Meu próximo passo agora É formatar o PC Quero que vocês deixem o like Deixem a opinião de vocês aí Beleza Se ajudou vocês aí O vírus O vírus total, né Que é o site Que eu aconselho vocês Scanear O arquivo Antes de colocar Na sua .manycraft Enfim Até mesmo Antes de baixar, né Tem que você colocar o link do site Pra download lá Ele faz o download e testa Então, mano O site vai estar aí na descrição É um site muito bom Pra você identificar se O arquivo que você está baixando Tem vírus ou não E é muito interessante, galera Eu aconselho vocês baixarem Juro, velho Aconselho vocês baixarem Quando baixarem, na verdade Tá calado o vírus total Beleza, rapaziada Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado É mais, né Um aviso a vocês aí mesmo, né Baixam bastante client Que eu vejo uma galera aí Que todo dia Baixa um client diferente Então é muito cuidado, meu parceiro Que você pode perder Seu mine original, beleza? Agora eu vou ir lá Formatar meu PC Tamo junto aí a galera que assistiu É nóis, valeu E fui Tamo junto